Durante investigação de crime de receptação cometido por um homem o qual teria recebido e transportado uma carga de queijo mussarela de um laticínio do estado do Pará Como é que é essa história? Roberto Tomás vai contar aqui detalhes Ô Tomás, não entendi direito não, como é que é essa história da carga do queijo aí? É, Nico, essa carga pertencia ao laticínio lá do Pará que foi comprada por um cliente de Itatiba em São Paulo mas no meio do trâmite dessa viagem aí sumiu, desapareceu o queijo o rato comeu, ou não, né? Quem sabe? Aí, depois da queixa lá em São Paulo, do proprietário da carga aí a polícia começou a investigar porque essa carga foi interceptada, Nico, durante o trajeto e segundo informações aqui em Minas Gerais aí a polícia começou a investigar, a buscar informações aqui e ali descobriram que tinha uma pessoa vendendo queijo que estava valendo ouro como todo mundo sabe bem abaixo do que é o preço comercializado no mercado então isso já levantou a suspeita dos policiais civis que já entraram no caso e começaram a montar campanas e descobriram informações de onde essas pessoas vinham comprando esse queijo tipo mussarela olha só a quantidade de barras de queijo pesando aproximadamente 4 kg então a polícia descobriu um ponto lá no bairro Turmalina e foi até o local e descobriu que tinha outras peças já a pessoa que arrendou o local para poder guardar o queijo desapareceu, Nico duas pessoas foram conduzidas para a delegacia para prestar depoimentos sobre esse material já que elas são responsáveis pelo ponto onde o rapaz alugou mostrando a idoneidade, pagando até adiantado mas não foi encontrado mais então teve que se chamar os donos para poder levar todo esse material apreendido para a delegacia para ser restituído para o dono de Eladitatiba em São Paulo que seria o maior lesado já que a empresa embalou todo o material destinou para São Paulo e aqui em Minas, a terra do queijo o produto vai e desaparece, Nico sorte então e menos, né menor para os donos desse material que vão ter aí a restituição dessa grande quantidade de queijo que foram roubadas, né a verdade é essa furtada e de há pouco a receptação foi informada para a polícia civil que conseguiu apreender todo o material Nico é, 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 Tomás se a carga não tem seguro, lascou, né se tem seguro, a orientação cabível aí seria pegar isso do A para a instituição, né porque é um pouquinho que esse queijo fica fora da refrigeração habitual que tem que ter ele já vai se perder, né é, é, podia verificar isso aí também, né é, porque a menos que colocou na viatura só porque encontrou ali vai levar lá para formalizar o flagrante da ação e depois vai retornar para o caminhãozinho porque, ou será que esse trem pode ficar sem refrigerar, Jarão? uai, que mussarela é essa que pode ficar sem refrigerar? eu não quero essa mussarela não, Tomás quero esse trem aqui não sai fora ela tem um enrolo, né a história dela já está um enrolo danado então, está mais trançado do que aqueles queijinhos que vende daqui para a Bahia viu, Nico no interior ali, depois de ter o Flotone na rodovia do Boi, tem aquele queijo trançadinho então, esse aí está mais enrolado do que aqueles queijos mais que o cabacinha e aí, Tomás, por vir das dúvidas nós vamos pedir o misto quente e o bauru sem mussarela por enquanto vamos deixar passar uns 10 dias desse negócio depois a gente pede completo por enquanto, só com presunto valeu, Roberto Tomás é sexta-feira, Tomás